Hoje em dia, estamos a falar em junho de 2020, ainda existem empresas de cerâmicas, fabricantes reconhecidos, marcas de topo mundial, que têm recomendação nas suas queimas, por exemplo, 100 graus por minuto de subida de temperatura. Ainda hoje, se entrarmos no site de algumas marcas, isso acontece. Ou seja, então a bula, que nos protege muitas vezes, pode também ser um perigo. E nesta questão da estratégia, qual é que foi a dica principal? A dica principal é nós primeiro entendermos, afinal, o que é que fazemos à cerâmica, seja sobre o metal, ou seja, sobre a zircónia. Na verdade, quando nós dizemos queimar a cerâmica, cruzer a cerâmica, dependendo do país onde você está, há muitas pressões. Na verdade, o que nós estamos a fazer é a sinterizar. Ok? E portanto, quando o fabricante de cerâmica, não é? Porque a maioria dos fabricantes de cerâmica são jovens naquilo que é a história da prótese, não é? Pronto. Então, à medida que os fabricantes de cerâmica introduzem os seus materiais, o que é que eles querem? Eles querem produzir um material que entre na cultura de um profissional que já existe e que não lhe mude os hábitos. E, portanto, como é que o técnico foi formatado? Todos os técnicos foram formatados para olhar ao forno de cerâmica e ver o quê? O ciclo tem um pré-aquecimento, uma subida, uma subida, um tempo de mantenimento pequeno e uma descida de arrefecimento. Então, nós temos este gráfico na cabeça. Quando um fabricante pensa... Antigamente, ainda você programou o forno. Hoje, o forno vem praticamente com o programa instalado já. Você nem precisa pensar. É só ir lá e apertar o play, né? Sim, pior ainda. Deixa eu só... E aí E aí E aí Obrigado.